Música Muito boa noite a todos, você já está curtindo, acompanhando e compartilhando nosso programa Lagoa Mais E hoje eu, Voltaire Santos e o Kevin, vamos mostrar os bastidores da grande inauguração e da abertura da nova padaria, confeitaria e cafeteria Polaquitos Que está com data marcada para abrir já nesta terça-feira É a grande expectativa dos tapenses, só se fala nisso aqui na cidade e na região E a gente vai mostrar a partir de agora os bastidores da Fábrica dos Sonhos Isso mesmo, Fábrica dos Sonhos, todas as belezas, os doces que estão sendo preparados para essa abertura A gente vai acompanhar a partir de agora Senhoras e senhores, olha o que a nova Polaquitos está preparando já para a inauguração terça-feira São delícias que não terminam mais Então você já sabe, nesta terça-feira tem a grande inauguração É cafeteria, é confeitaria, é tudo de bom da Polaquitos E alguns recados importantes, viu pessoal É o mesmo estilo de atender da antiga Polaquitos com um prédio novo E atenção, preços Para quem está falando de preços, continua a mesma qualidade também dos preços Exatamente o mesmo preço, não vai mudar a precificação Então a gente está mostrando essa reportagem especial O que vocês vão conferir amanhã na terça-feira Aqui está o pessoal se preparando Vou seguindo por aqui, vou falar com a Viviane Porque ela vem de Porto Alegre Tem o seu ateliê E hoje está treinando a equipe sob coordenação da nossa Valéria Mas primeiro vou conversar contigo Vem de Porto Alegre, vem da capital gaúcha Justamente para treinar a equipe E mostrar toda essa qualificação E toda essa capacitação para bem atender os tapenses Muito boa noite Boa noite a todos, boa noite a vocês A convite do Roger e da Valéria Eu vim dar um treinamento para as meninas que já são maravilhosas Fazem coisas deliciosas Mas elas queriam, a Valéria queria repaginar Trazer tendências, coisas diferentes Para que realmente conquistasse o público Mais ainda, porque eles têm a tradição de ter a padaria aqui Mas com esse novo espaço Ter essa capacidade de encantar os clientes Com tudo de novo que a gente vai oferecer Mas mantendo a qualidade e o sabor que já tinha Então vamos narrar para o nosso tapense Morador da região As delícias que vocês estão protagonizando neste momento Eu quero que tu narre estas seis tortas Que já estão sob a mesa Quais são os sabores? Essa aqui que tem morango e chocolate Como é que ela é feita? Bom, essa aqui tem disco de pão de ló preto e branco Tem nata, morango e bombom Bombom ouro branco Nata batida bem leve E esses morangos maravilhosos que são orgânicos Que o pessoal faz questão de comprar um morango orgânico aqui É delicioso, um morango bem docinho E já vai estar à disposição na abertura agora nesta terça-feira E essa aqui de negrinho com branquinho Eu estou com vontade, vou falar para a Valéria Eu vou querer levar hoje, antes da inauguração Vou tentar levar antes da inauguração Porque, meu Deus do céu Explica para nós como foi feita essa torta aqui Bom, o pessoal aqui faz uma base de negrinho e branquinho Que é maravilhosa Porque é leite condensado moça puro Cozidinho ali na panela, no fogo baixo Chocolate 50%, leite condensado para o negrinho Um pão de ló pretinho Em cima tem chantilly Uma ganache macia E branquinhos e negrinhos para ornar a torta E para quem gosta de uma mais tropical Que mistura frutas Tem kiwi, tem morango, tem figo Olha essa torta aqui A qualidade e a beleza que o Tapense vai poder ter nesta terça-feira Olha, eu confesso para vocês Que eu fiquei abismada com a quantidade de recheio Que tem realmente essas tortas É muito mais recheio que pão de ló Eu tinha que dizer para ela Dá uma acalmadinha aí Porque eu estou apavorada com o tamanho dessa torta Porto Alegre, a gente não acha a torta tão recheada, gente Vamos falar a verdade, né Então vai todas essas tortas Essas frutas que estão em cima da torta Numa camada de chantilly bem espessa Bastante calda Um pão de ló fininho, macio, caseiro Então é maravilhosa E vamos circular por aqui Porque aí tem aquele momento mais você, né Tem aquele momento Eu vou experimentar Isso aqui vai ser um dos doces da casa Que vão ser protagonizados e apresentados Que doce é esse aqui? Que eu vou experimentar agora Esse é um mini rocambole De chocolate com branquinho Vou experimentar aqui Pode mostrar para ele Kevin e amigos da Lagoa TV Impressionante Impressionante, cara Valéria, quanto vai sair esse docinho na nossa nova polo aqui? Desculpa a boca cheia que está muito bom, Valéria Esse aí é R$13,50 Só? Isso Muito barato Muito barato mesmo Muito bom Hum Como é que é o nome disso aqui? É um rocambole de chocolate Com uma massa especial de chocolate E recheio de branquinho Leite condensado cozido apenas Apenas R$13,50, Valéria Realmente muito barato Muito bom mesmo Vou saudar também todas as meninas Que estão trabalhando nesse momento Débora Souza, Ana Paula Silva A Vanessa Longaray A Valéria Vieira Que está coordenando junto com o Roger Está legal o treinamento A equipe já está afiada Para a grande inauguração de terça Então, elas são maravilhosas Eu vou te dizer que as gurias São muito esforçadas E elas estavam assim Apreensivas, né? O que a gente vai fazer de novo? Será que a gente vai conseguir pegar? Mas olha Pegaram super bem Amanhã a gente tem mais um dia de treinamento Segunda tem mais um dia de treinamento Então é uma coisa bem intensiva Para que elas possam apresentar muitas novidades Para o público de TAPS Bom, pessoal Melhor do que falar Melhor do que a gente comunicar A gente já fez nesse último mês A Valéria sabe Uma série de reportagens Com os tapenses Elogiando Falando Mas melhor do que ficarmos falando É realmente mostrar Essas delícias E a preparação Aqui da confeitaria E tudo que a nova Polakitos vai apresentar Está realmente espetacular, né Valéria? É, estamos aguardando então Que vocês venham prestigiar Essa abertura Que horas vai ser? A partir das sete da manhã As portas estão abertas já Então já sabe, pessoal A partir das sete horas da manhã Da próxima terça-feira As portas já estarão abertas É impossível não comer Esse racambole aqui E é impossível também Não aproveitar essas delícias Que a gente vai mostrar A partir de agora Num clipe especial Tudo que a nova Polakitos Está preparando Para você Nesta próxima terça-feira A partir das sete horas da manhã É impossível não comer E a próxima terça-feira E a próxima terça-feira E a próxima terça-feira E a próxima terça-feira Depois de mostrarmos As delícias e os doces Que essas meninas estão protagonizando Para a abertura de amanhã É mesmo, pessoal Nesta terça-feira A partir das sete horas da manhã A nova padaria Confeitaria Cafeteria Polakitos Está de portas abertas De casa nova Mas com o mesmo carinho E o mesmo estilo de atendimento E o melhor O mesmo preço também Não teve nenhuma elevação de preço Continua a mesma qualidade Sem afetar o seu bolso E atenção Você sabe por que Polakitos? Algumas curiosidades que a gente vai passar nessa edição Polakitos é porque A família do Roger O senhor Nosso grande amigo aqui da cidade Que está preparando alguns croissants Juntamente com o seu parceiro Que está passando treinamento aqui também É de origem polonês Por isso o nome Polakitos E olha que bacana Sob o ponto de vista do empreendedor Essa padaria Com a reforma Da nova confeitaria 16 funcionários 16 colaboradores Estão empregados Graças ao empreendedorismo Ou seja É um projeto que transcende Somente a ideia de confeitaria É um projeto para a cidade A cidade de Itapes Ganha com o empreendedorismo Do Roger e da Valeria E hoje está acontecendo esse treinamento E aí meu amigo Como é que é teu nome E o que vocês estão fazendo Nesse pré-treinamento Antes da inauguração? O que a gente está fazendo É uma massa semifolhada São uns croissants de goiabada Porém a gente está fazendo Outros sabores mais Para esperar o público E vamos ter mais uma variedade De pães, salgados Toda essa linha Que envolva a panificação Para nós aqui é uma honra Fazer esse treinamento com o Roger Um parceiro nosso Que a gente está aí Espero que na terça-feira A partir das 7 horas Que o pessoal venha conferir O que tem Para a gente estar preparando Para esperar esse público Tenho a absoluta certeza Do sucesso que vai ser A gente não vai revelar Todos os detalhes Ali da inauguração Da abertura Para justamente deixar Esse clima de surpresa Mas as partes deliciosas Os doces Os salgados As tortas Croissant E a preparação O treinamento A capacitação Tudo isso A gente está mostrando Na edição de hoje Friozinho na barriga, Roger? Sempre, né? Sempre É um recomeço, né? É um recomeço, né? Porque é muito bacana, né? Porque a antiga Polakitos Atingiu seu nível máximo De sucesso De carinho Os tapenses adoram A gente mesmo Aqui no Lagoa Mais Fez diversas reportagens Com a população Para saber De forma sincera E de forma espontânea O que o pessoal Estava achando Todo mundo já ama De paixão E aí No empreendedor Surge aquele algo a mais Surge A possibilidade De um novo desafio E isso é muito bacana É um presente Que vocês estão dando Para a comunidade de Itapes também É, e a gente É o presente Que a gente recebe, né? É o carinho É uma troca, uma troca E a gente está aí Para vencer E todo mundo vencer com a gente E isso é muito bacana É isso que a gente vai mostrar Na edição de hoje A partir de agora Vocês vão ficar Com um clipe especial Com as delícias Que a nova padaria Confeitaria e Cafetaria Polakitos Está preparando Para esta terça-feira A abertura dos portões A partir das 7 horas da manhã E claro, né pessoal Você que sai do trabalho À tarde Você que já tinha Aquele ritual De ir na antiga Polakitos Vai continuar tendo Com essa nova Polakitos Ainda com mais novidades Um espaço ainda mais Amplo Principalmente Eu que sou mais Do fim da tarde Vou estar aqui já Apreciando Tomando um bom café Comendo um docinho E comendo E apreciando Absolutamente Todas as delícias Da nova Polakitos Com abertura Nesta terça-feira Melhore sua alimentação E tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo A consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos Ligações pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal Com saúde E boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida O ginásio do Arrozão Agora trabalha Com a modalidade De escolinhas Escolinhas para futebol Escolinhas para vôlei Todas as idades Você pode matricular O seu pequeno A partir de agora No ginásio do Arrozão Reservas pelo número Ou WhatsApp 98021 1912 A padaria e confeitaria Polakitos Agora está de casa nova Vai ficar localizada Na Avenida Assis Brasil Um prédio amplo Atendendo o Tapense Com o mesmo carinho E com a mesma dedicação Padaria e confeitaria Polakitos Funcionando na nova casa A partir do dia 4 de setembro Um novo prédio Mas com o mesmo estilo E o mesmo carinho Com os tapenses A partir de agora Quem sofre com dores nas costas Dores na coluna E dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando Um novo consultório Que vai funcionar Diretamente no Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público E do Fórum Passe agora mesmo E marque uma consulta Anote o telefone E o WhatsApp 99677 8480 E mais o que você diz O simples Também Logo Moral Coral É Que Aconte Você Da E